E tá de novo com essa pessoa, não vou recitar, mas nós vamos só de novo, outra vez. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sei, não sei, não sei, mas pra isso não passa, eu tiro quando vem, se não pega ali. Já me sei, eu não 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 sei. Oa dizem se cega e se ilude, o que é da patrão eu estou dizendo foi, eu sou feliz. Deixa ir lá de Né, supera, deixa ir lá de Né, supera. O que o que está fazendo você já perdeu seu coração, promete pra mim que dessa vez eu trouxe para o져�enter não sei, eu 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 não sei. Eu não sei, eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso?